Você já ouviu falar da cor magenta? Sim? Não? Bom, como você está vendo aí na tela, ela parece uma tonalidade entre a cor roxa e a cor rosa. Pois aqui vai uma curiosidade. Ela não existe. Na verdade, digamos que ela existe e não existe. Afinal, você não está doido. Ela acabou de aparecer aqui no vídeo. Como essa contradição é possível, eu te conto agora. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos. Olhe atentamente o esquema do espectro visível da luz. Você vai encontrar o vermelho, o laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Sendo que o vermelho e o roxo estão nas extremidades e não há nenhum magenta entre essas cores. Se estamos falando de espectro visível da luz e o magenta não está nesse espectro, como raios podemos enxergá-lo? Inclusive, essa mesma pergunta vale para outras tonalidades de cores. Mas hoje nós vamos focar apenas nessa cor de nome curioso. Eu vou te contar na lata e depois explico os detalhes. Tudo bem? Basicamente, nosso cérebro cria a cor magenta para preencher uma espécie de espaço na nossa mente, de maneira que o que estamos vendo faça sentido. Por exemplo, sempre que vamos determinar uma cor, nosso cérebro faz uma espécie de média entre as cores para chegar a certo resultado. Quando misturamos a luz vermelha com a luz verde, nosso cérebro vai calcular a luz amarela como resultado. Se misturarmos as luzes das extremidades do espectro, a luz roxa com a luz vermelha, nem assim vamos obter o magenta, mas algo próximo à cor vinho. Só que o nosso cérebro não vai simplesmente usar uma cor porque não consegue decifrar o que estamos vendo. Me acompanhe. Nossos olhos possuem os chamados cones, que são receptores para três cores diferentes. O vermelho, o azul e o verde. Mas como você já está careca de saber, nós não enxergamos apenas essas cores. Combinando esses três tons, novas cores acabam surgindo, as cores secundárias. No momento em que olhamos para o amarelo, nossos cones que captam a luz vermelha começam a agir ao lado dos cones que captam a luz verde. Já o magenta surge quando os nossos olhos captam a luz vermelha e a luz azul ao mesmo tempo. Ou melhor, quando os cones dessas respectivas cores são estimulados. Se levássemos isso ao pé da letra, você poderia me dizer que vemos a cor roxa. Mas o seu cérebro sabe que o que você está vendo não é exatamente o roxo. E como a nossa mente está percebendo a ausência da cor verde, o que fazer? É nesse momento que o nosso cérebro decodifica todas essas informações instantaneamente e gera o magenta, bem debaixo dos nossos olhos. Literalmente falando, o magenta de fato não existe no espectro visível da luz. e muito menos tem um comprimento de onda. Mas ele ainda está lá porque o nosso cérebro precisa de alguma coisa diferente para que eu ou você tenhamos a percepção das diferenças do mundo. E ainda tem o outro lado dessa resposta. Nossos olhos captam a luz refletida pelos objetos, que acabam se transformando em cores no nosso cérebro. Pegue o morango, por exemplo. Eles são vermelhos porque essa é a cor refletida pela comida, pois as outras acabaram sendo absorvidas por ela. Trocando em miúdos, se todas as cores forem absorvidas, você verá o preto. Agora, se todas forem refletidas, você verá o branco. Teóricos da Universidade de Chicago chegaram a afirmar que o magenta seria a cor branca sem absolutamente nada de luz verde. Como eles disseram, seria uma espécie de verde negativo. Quando ela chega aos nossos olhos, o cérebro calibra as proporções exatas dos receptores para entender que não estamos enxergando uma cor, digamos, comum. O curioso é que no sistema de cores RGB, que normalmente é utilizado em monitores de computador ou televisões, o magenta é simplesmente uma cor secundária, sendo o resultado da combinação de quantidades iguais de luz azul e vermelha de alta intensidade. E sempre que o magenta é combinado com o verde, ele acaba gerando o branco. Agora, no sistema CMYK, o mesmo usado no sistema de algumas impressoras, as coisas são um pouco diferentes. Ao lado do amarelo e ciano, o magenta é considerado uma cor primária. E quando todas elas recebem diferentes combinações, uma vasta gama de tonalidades acaba se formando. Caso essas três cores sejam combinadas, elas acabam formando o preto. Curioso, não é? Bom, é por isso que a cor magenta existe e não existe ao mesmo tempo. Qualquer outra dúvida sobre a vida, o universo e tudo mais, deixe aqui nos comentários que a gente responde. Um forte abraço e até mais. Tchau!